E aí pessoal, bem-vindo ao canal Olhado Seja de Plantão, se inscreve e deixa teu joinha. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, praticamente um box, não sou patrocinado, mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui ó, um refletorzinho tamanho família, se liga no vídeo. A marca Avant, ó, esse refletor disse que tem 25 mil horas de IP65, 25 mil horas de úteis de vida. Com sugestões de uso. 110 e 220 volts, a corrente nominal dele em 127 é 3.281 miliampéres, que dá 3.2 e 221.8. Faixa de potência, de 375 a 500 watts. Lumens, 75 lumens por watts. Esse aqui ó, é fabricado na China, mas é desenvolvido no Brasil, beleza? Vou mostrar a vocês aqui o tamanho da bagaça. E olha, outra coisinha que eu tenho que mostrar a vocês aqui, é o peso dele. Ó, aqui ó, 5 quilos e 600 gramas. Olha o tamanho do bicho. Parece uma TV, mano. Pesado, né? Olha a placa dele. Olha a placa dele. Olha a placa dele. Olha a placa dele. A posição dele é essa, ó. E é isso aí.